Olá, eu sou Gustavo Carricondi, seja muito bem-vindo ao ResumoCast, nós estamos no ar desde 2016, com toda semana e com livros para empreendedores e hoje o convidado do episódio de hoje do ResumoCast é o livro IPO Pessoal, do Ricardo Bellino, e agora eu vou fazer um unboxing do IPO Pessoal. Então está aqui o autor Ricardo Bellino, 78 milhões, a gente já vai saber o que é isso, é um valuation da marca dele, como você pode se tornar uma marca milionária. E aqui vale muito a pena ler esse primeiro parágrafo aqui da orelha do livro, como é possível nos dias atuais criar uma marca pessoal sólida e perene? O primeiro ponto é aceitar que ninguém consegue avalizar ninguém na prática, isso quer dizer que apenas o seu resultado constante e contínuo é capaz de mudar o que as pessoas pensam sobre você, como elas te enxergam e reconhecem. Logo, o seu objetivo é entender e aplicar estratégias e práticas para fomentar a marca você. Escolha o livro certo. Afinal, desenvolver uma marca pessoal avaliada em 78 milhões de reais é definitivamente uma conquista relevante e que merece a atenção dos aspirantes a desenvolver o mesmo. Então está aqui o livro, vamos dar uma olhada nos capítulos do livro. Quanto vale a sua marca pessoal? O IPO do Rei Pelé, porque toda empresa precisa de um Chief Entrepreneur, você não ganha o que merece, mas o que negocia, quebrando o cofre do sucesso fácil, decifrando o código da felicidade, marca pessoal, propaganda, poder da marca Belino, uma marca pessoal avaliada em 78 milhões de reais, personal branding, como construir uma marca milionária, projeção valiosa, uma marca pessoal se torna estudo de caso na Must University, as pessoas fracassam na Bolsa por falta de estudo, day trade, o vilão da Bolsa de Valores, day estagiário a milionário na Bolsa de Valores. Aqui está o livro. E finalmente sobre o autor, já vamos falar com ele, é o Ricardo Belino, ele é um carioca que aos 21 anos partiu rumo ao sonho americano com a ambição de captar a atenção da poderosa agência de moda Elite Model Look e abrir uma filial no seu país de origem, o Brasil, sem dominar a língua inglesa ou ter uma rede de contatos nos Estados Unidos, conseguiu alcançar o seu objetivo e tornar-se uma figura próxima do fundador da elite John Casablanca, tendo mais tarde construído uma carreira empresarial de sucesso que incluiu uma sociedade com o ex-presidente norte-americano Donald Trump no projeto Trump Reality Brasil. Belino não para, além de ser palestrante e dono da plataforma de mentorias e treinamentos atualmente, dedica-se à operação do seu IPO pessoal. E aqui está Ricardo Belino. Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite de comparecer aqui no ResumoCast. Gustavo, alegria para mim poder compartilhar. Eu digo que em um determinado momento da nossa trajetória como empreendedores, a gente tem que virar a chavinha do ego e acionar a chave do eco. E sempre, para mim, é uma alegria imensa poder compartilhar insights e experiências de sucesso, de insucesso, que compõem uma trajetória. Eu acho que esse livro é um marco num momento da minha vida, que fala sobre o valor de uma reputação, como ao longo de mais de 35 anos eu construí uma trajetória e essa trajetória pode ser, de alguma maneira, quantificada, precificada, num patamar tão importante. E aqui não se trata do valor em si, isso interessa para mim, não interessa para mais ninguém, ou pode ser até objeto de admiração, mas eu acho que o que é importante é salientar que cada um de nós somos a nossa melhor marca. Eu acho que é disso que se trata, esse livro especificamente coloca uma luz sobre esse tema, sobre esse valor, e eu acho que é disso que essa nossa conversa de hoje, esse nosso bate-papo, e para todos que estão nos assistindo, que possam extrair daqui uma mensagem que possa transformar a forma de pensar, de se enxergar como um ativo e não alguém que vende suas horas baratas, ou que não reconhece que a sua reputação é o seu bem mais precioso. E você já falou um pouco, mas se pudesse condensar, qual é a mensagem central do livro? A mensagem central do livro é que você é a sua melhor marca, é que você não é o logotipo do seu cartão de visita, nem do seu crachá. Você tem que entender que isso são experiências passageiras, mas quando você se reconhece uma marca, e não é uma marca de camiseta, de boné, de cinto, não, é uma marca que precede os seus próprios projetos. Antes de ficar preocupado em fazer um PowerPoint bonitinho, uma planilha Excel para tentar convidar alguém para botar dinheiro no seu sonho, preocupe-se em construir essa reputação que vai fazer com que alguém, mesmo antes de saber se o negócio vai dar certo, quer investir em você. Você é o objeto do investimento de qualquer pessoa que queira fazer um projeto importante com você. Legal, agora nos dá um contexto aqui. A tua marca tem um valor, 78 milhões de reais. Conta como é que você chegou nesse valor, por que alguém faria um IPO da sua marca e como é que a gente calcula esse valor de 78 milhões? Primeiro, não fui eu que chancelei esse laudo, mas eu acho que é importante contextualizar e enquadrar um pouco essa história. Na verdade, eu sou um empreendedor serial, que desde os meus 20 anos venho de forma contínua empreendendo. Foi a primeira história que você aqui gentilmente leu sobre a minha primeira iniciativa, que foi trazer para o Brasil a maior agência de modelos do mundo. Naquela ocasião, eu só tinha três pequenos probleminhas, não falava uma palavra de inglês, não tinha um tostão no bolso e nem conhecia ninguém na indústria da moda. Mas eu pensei que se eu pudesse superar três pequenos problemas, ia ser tudo muito mais fácil. Obviamente que os problemas não eram só três, eram 300, 3 mil, mas eu consegui. Quanto ano foi esse? 85. O começo de toda essa caminhada, que foi uma aventura de poder cruzar o Atlântico e para isso tive que arrumar um emprego como carteiro da DHL, porque eu não tinha dinheiro para viajar para Nova York. E assim foi a minha trajetória. Um projeto grande atrás do outro, que a grande maioria das pessoas duvidava ser possível ser incorporado, viabilizado por mim, sem qualquer recurso. E aí você revelou a Gisele Bündchen com o pequeno projeto. Esse pequeno projeto foi uma das revelações da elite e fez com que a elite se posicionasse como líder absoluta no Brasil e parte do grupo internacional das agências elite, que na época tinham mais de 30 agências espalhadas nos quatro continentes. Então a minha vida foi, vamos dizer, empreender quebrando o paradigma do impossível, o que para mim era uma grande diversão até hoje, porque eu adoro quando as pessoas dizem que uma ideia é grande demais para mim, ou porque o outro não precisa de mim para fazer, ou porque não vai dar certo, tem tudo para dar errado. Porque primeiro isso pressupõe que eu terei muito menos concorrente, porque quem não acredita que eu vou poder fazer, também não acredita que poderá fazê-lo. Então não perde nem tempo, porque acho que a ideia é impossível de ser viabilizada. Bom, essa é uma trajetória aí de novo de três décadas e meia e eu recentemente, mais especificamente no ano retrasado, tive um evento de mentoria, eu promovo, eu vivi 14 anos fora do Brasil, os últimos três anos em Portugal e anteriormente os últimos 11 na ilha de Kibisken em Miami e comecei a promover imersões em programas de mentoria em várias partes do mundo. No Brasil nunca e sempre fora do Brasil, porque estive fora do Brasil durante todo esse período. E basicamente, numa dessas imersões, um dos meus mentorados que atua na área de proteção de marcas e patentes e faz todos esses estudos de valor de marca, etc., me provocou que eu deveria proteger a minha marca pessoal. Mas não, de novo, com a intenção de que ela se tornasse produtos de consumo, não. Não era para fazer uma linha de produtos, macarronada belino, ou camiseta belino, relógio belino, não. Era simplesmente para reconhecer que eu tenho um ativo, esse ativo acumula uma história de três décadas e meia de histórias de sucesso, enfim, de empreendimentos, de transações muito relevantes, que envolvem alguns bilhões ao longo desse período. E ele achava que era importante eu proteger. Até porque hoje nós vivemos um mundo que é mais autoral do que institucional. Você percebe que influenciadores, por exemplo, e figuras públicas, têm mais relevância e mais penetração e mais audiência que muitos veículos de comunicação tradicional. Se você olhar figuras como Cristiano Ronaldo, o que ele gera de renda apenas pelas publicações e patrocínios nas redes sociais é tão grande quanto ou mais do que ele ganha com salário de jogador de futebol. Então, isso é um fenômeno, isso é uma disruptura completa do modelo da comunicação tradicional. Bom, eu não tenho nada a ver com esses fenômenos, eu não sou uma pessoa pública. E aí cada um desses teus empreendimentos foi contribuindo para aumentar o valuation da sua marca. Isso, porque ele foi transferindo, vamos chamar, quase que osmoticamente, né, essa reputação, essa trajetória, essa percepção da minha habilidade como dealmaker, ou fechador de negócios, de realmente construir projetos e negociações de sucesso. Isso foi transferindo para mim, para a minha reputação, que comecei me associando a grandes nomes como John Casablanca, como Ralph Lauren na campanha do câncer de mama, como Donald Trump. Essas figuras eram protagonistas nos meus empreendimentos. Eu era coadjuvante, eu era quem estava por trás fazendo aquela engrenagem funcionar. Até o momento que eu passei a ser o protagonista. Então, a marca Bellino, o Bellino passou a ser um instrumento reconhecido de ativação desses negócios, de articulação dessas negociações. Os demais passaram a ser história, biografia, etapas e capítulos da minha trajetória como empreendedor. Muito bem. E aí, esse jovem que me fez essa provocação, eu concordei, aceitei, mesmo não entendendo muito bem qual era o objetivo disso. Fiz o registro amplo no INPI, que é o instituto que regula, que protege, que registra essas marcas e patentes. E ele me fez, bom, após um ano, quando esses registros foram, de fato, deferidos e conferidos a mim, a propriedade definitiva da minha marca Bellino. Uma coisa é a minha certidão de nascimento ter o meu nome Bellino. Outra coisa é ter um registro de uma marca comercial em diferentes áreas de atuação, em diferentes classes e categorias, com o meu nome. Então, eu sou proprietário do meu nome para atividades em diferentes áreas de atuação. E ele, quando me trouxe a boa notícia, passados um ano, de que eu tinha recebido, então, esses registros definitivos, ele me surpreendeu com um laudo de avaliação da minha marca. Ele já tinha desenvolvido uma metodologia científica, empírica, para fazer avaliação de marcas de empresas, estabelecidas, indústrias importantes, que muitas vezes são utilizadas em operações de M&A. A marca tem um valor, ela é um patrimônio. Poucas são integralizadas no capital, propriamente dito. E aí, ele me trouxe isso. Eu achei a iniciativa muito simpática. Obviamente que eu já abri na última folha, eu queria saber qual era o resultado. Entendi. E fui surpreendido por esse laudo, atestando que minha marca, em função de tudo isso que eu aqui te expus de forma resumida, teria um valor estimado de R$ 78 milhões. Bom, eu perguntei para ele, mas dá para fazer um Pix? Não, não dá para fazer um Pix. Mas fala um pouquinho sobre como é que é esse processo de evaluation, como é que funciona essa metodologia dele. Então, eu não domino, vamos chamar, a metodologia. Isso é uma metodologia da empresa. Alguns pontos importantes ali que levam em consideração. É a análise da trajetória, o volume das operações transacionadas, a exposição... Valor gerado. Valor negociados, transacionados, a exposição positiva da imagem ao longo do tempo, como é que essa persona é percebida pela grande mídia, quais são os grandes pilares dessa história, sem ter uma reputação arranhada em nenhum momento. Isso já não é fácil hoje em dia. Então, tem lá vários elementos. De novo, eu sou ali naquele momento o cliente. Não sou eu que fiz e atestei, mas... Mas aí você fez um IPO dessa marca e um... Vou chegar aí para você entender. E aí, o que aconteceu? Como não dava para fazer o Pix, eu chamei meus advogados e contadores e disse, olha, eu estudei um pouco, depois que eu recebi esse presente, um pouco desse conceito do ativo intangível contabilizado dentro de balanços patrimoniais. E fui olhar referências nos Estados Unidos, por exemplo, a Disney, que é uma companhia que tem um valor de mercado próximo a 200 bilhões de dólares e as marcas e patentes relacionadas aos personagens, aos filmes. E eu não estou falando de parques de diversão, não estou falando de navios, nenhum objeto tangível, físico ou equipamento. Só esses ativos intangíveis correspondem a aproximadamente 100 bilhões. Quer dizer, quase metade do valor da companhia são ativos intangíveis. Bom, inspirado nisso, eu falei, olha, eu queria... Eu tenho uma companhia de participações e empreendimentos, que eu tenho 90% do capital dessa companhia, eu gostaria de ceder a minha marca pessoal, já que sou o controlador da empresa, para a minha empresa e propor um aumento de capital, incrementando e contabilizando esse ativo. É possível? E eles me falaram, por que não? Fizeram uma tese, juntaram o laudo, foram a junta e a receita e foi definido, imediatamente, num caso único. Uma marca pessoal impactando no meu balanço, no meu valor de companhia, no meu book value, em 78 milhões de reais. Então, para mim foi uma enorme alegria de ver... Isso foi recente, isso. Agora. Isso foi em janeiro. E aí, você imagina, eu fiquei encantado com essa conquista e aí perguntei para ele de novo, e o Pix? Não, o Pix também não dá para fazer. Bom, mas eu já tenho agora uma companhia cujas ações, né, cujo valor, né, o seu capital social vale 78 milhões. Bom, como é que eu vou dar liquidez a isso? E aí eu comecei a procurar que modelos existiam, iniciativas que poderiam eventualmente dar liquidez a uma dinâmica como essa. E aí encontro a história do Pelé, que em 2021 fez o seu IPO humano numa plataforma americana que chama Human IPO e ele é o grande âncora dessa iniciativa, onde ele oferece a você a possibilidade de ter uma conversa com ele de meia hora. Essa meia hora está avaliada em 10 mil dólares. Então, quer dizer que a hora do Pelé numa conversa online vale 20 mil dólares, né, estamos falando aí alguma coisa na ordem de 100 mil reais, né, uma hora. E eles, enfim, fizeram um grande alarde, um grande buzz. A imprensa brasileira noticiou isso com muita ênfase, né, com muita, enfim, curiosidade, mas numa pauta muito positiva. E aí eu entrei em contato com eles, né, com os empreendedores dessa plataforma, que seria, vamos dizer, o Stock Exchange, né, a Bolsa de Valores Humanos nos Estados Unidos, contei essa minha trajetória, como fiz aqui essa rápida trajetória, e eles adoraram e me convidaram para fazer meu IPO pessoal. E lá nos Estados, eu estava na Europa, inclusive, no dia 28 de abril, foi tocado o sino no Palácio da Bolsa, no Porto, e eu fiz, então, o anúncio oficial do lançamento, da listagem das minhas 500 horas, que foram avaliadas em 5 mil dólares a hora, precificadas a 5 mil dólares a hora. Então, a minha ação unitária, que é um minuto, né, tem um valor em dólares de 83 dólares e 33 centavos, convertidos ao valor de hoje, mais ou menos 500 reais. E, ao voltar para o Brasil, já fui abordado por uma pessoa, que é a Aline Dalsin, que me propôs que gostaria de fazer um programa de mentoria comigo e concordou em fazer um investimento para a emissão das ações correspondentes a 8 horas, ao valuation de 26 mil reais a hora e fez uma primeira emissão de 208 mil reais para ter uma mentoria comigo de 8 horas. Então, ali eu fechei o ciclo virtuoso desse processo. Marca registrada, valuation, integralização no capital social e emissão e venda desse ativo, né, que é o tempo para um cliente, né. Então, essa foi a prova de conceito completa nos 360 graus. Agora, nesse momento, nós estamos estruturando a implantação no Brasil da Bolsa de Valores humana. Então, assim, nós vamos inaugurar aqui a B3, vamos chamar assim, o Bovespa das marcas pessoais. Fiz um evento simbólico na semana retrasada no Money Week, que é um grande evento promovido pela IKI Investimentos, que é parte do grupo econômico do Banco BTG Pactual, e lá participei de dois painéis e tocamos um sino e fizemos um evento simbólico, inaugurando e promovendo o lançamento desse livro que você tem nas suas mãos, para simbolizar o início deste movimento orquestrado no Brasil, que tem, como você sabe muito bem, grandes influenciadores, personalidades públicas nacionais, que tem um impacto, uma influência, uma audiência muito grande. Nós temos aí, certamente no Instagram, o Brasil ocupa, certamente, entre segundo e terceiro lugar do mundo, né, em volume e cobertura e audiência, enfim, em todo esse... O mercado de influências é o maior do mundo. Então, você imagina o potencial que essa Bolsa tem no Brasil. Agora, Belino, você acha que todo mundo vai ser capaz de completar todo o ciclo e realizar o seu IPO? Não. Ou isso é... algumas pessoas serão... Eu acho que ninguém... acho que não existe esse todo mundo, né? Não tem... não é... todo mundo não consegue fazer tudo. Sim. Algumas pessoas conseguem fazer melhores. Não é como ter uma conta no Instagram. Não é. Não, não. Eu acho que, primeiro, você tem que reconhecer que você é uma marca. Entendi. E, segundo, que você pode ter algo para contribuir com alguém, para transformar a vida de alguém. Como é que reconhece que é uma marca? Dá alguns exemplos. Olha, por exemplo, o que é a sua marca? É aquilo que alguém percebe de valor em você. Se você tem algum conhecimento que te atribui uma competência, né? Para que você possa... Única. Única. Que você possa compartilhar comigo dessa sua experiência para facilitar ou ampliar ou acelerar processos que eu estou buscando. Sejam de ganhar mais dinheiro, seja para ser uma pessoa mais feliz. Não necessariamente tem que ser sempre com uma visão mercenária, né? Às vezes eu posso procurar numa figura, num líder espiritual, você tem vários aqui no Brasil com grandes prestígio, né? Que podem estar ali, são uma marca, né? São uma marca que poderá estar a serviço de ajudar alguém numa reorientação, numa ressignificação dos seus valores. E pagará por isso. Talvez o destino que uma figura dessa dê ao recurso seja aplicar numa fundação ou na instituição que ele tem. Então, cada caso é um caso. Mas o que eu quero dizer é o que define uma marca pessoal exatamente é a capacidade que você tem de transformar aquela habilidade única que você tem em algum benefício para o outro. Não só para você. Se eu tenho alguma coisa que eu posso ajudar alguém a escalar o seu negócio, ou ser mais feliz, ou seja lá o que for o seu objetivo, e você enxergue em mim, pela minha trajetória, pela minha reputação, não que eu tenha uma fórmula mágica para lhe ajudar a ficar rico em uma semana. Isso é um engodo. Isso não existe. Isso só enriquece quem criou a metodologia para tapear os outros. A gente já conhece, temos visto todos os dias acontecer, recentemente, a quebra, a explosão da maior plataforma de criptomoedas do planeta, envolvendo, inclusive, Gisele Bündchen e o ex-marido, que foram a cara desse negócio. Qual é o prejuízo, se você parar para pensar? Dois figuras icônicas. Uma no esporte, o ícone do futebol americano, um sucesso absurdo, estrondoso, e a outra, a mulher mais linda do planeta, modelo mais famosa e prestigiosa do mundo. Acumula uma fortuna de centenas de milhões de dólares. E num ato, talvez de ganância, talvez de vaidade desmedida, investem numa proposta de uma pirâmide financeira e não somente colocam centenas de milhões do seu dinheiro, da sua poupança, mas vão lá e recomendam, endossam e convidam outros a fazer. Então, resumo da história. Tribunal. Só que o pessoal tem um contexto, a gente está falando da FTX. Sim, a gente está agora em 2022, em novembro. E o 11 de novembro... E quem estiver assistindo 10 anos para frente... Você tem razão, desculpa. É verdade. Então, no dia 11 de novembro de 2022, houve essa desconstrução, essa explosão de uma plataforma. Mas o que é interessante... E aí prejudicou as ações da marca pessoal, das pessoas que estão envolvidas aí. Imagina. Eu não consigo nem medir. Se estivesse na bolsa, ia... Querido, você para para pensar. Imagine o seguinte. Não vou nem entrar no mérito do possível prejuízo fiduciário, financeiro, que as ações coletivas que já estão em curso, que querem vincular o casal, que foi a cara da instituição, a cara, e que botaram também o seu dinheiro. O dinheiro que botou, a chance de recuperar é zero, na minha opinião. É muito pequena. Mas o pior do que isso é a reputação. Como é que fica alguém que empresta seu nome, sua reputação, para uma entidade que acontece uma coisa como essa, e que pessoas confiaram no personagem que eles admiram, e não numa instituição que ele não conhece. Esse é o jogo da publicidade. Mas você tem que ter um... Quando você é uma figura pública, ascendente, que empresta prestígio para influenciar uma decisão de compra de carro, ou de bebida, ou de roupa... Agora, imagina de investimento, de pegar sua poupança e botar lá, porque você acreditou numa chamada de alguém que está dizendo, vem que vai ganhar muito. Meu amigo, se existe um órgão no ser humano que ele é o mais frágil do mundo, se chama bolso. Agora, a ganância do ser humano, em geral, faz com que aconteçam essas correntes e essas pirâmides, porque as pessoas querem ganhar dinheiro fácil e rápido e muito, sem esforço, sem trabalho, sem estudar as coisas. Então, a pauta aqui não é essa, mas é só para mostrar que uma reputação construída ao longo de anos, essa menina é um fenômeno, extraordinária. Imagina o prejuízo. Ela fez uma vez, só para te dar uma comparação interessante, ela foi contratada a peso de ouro por uma companhia de roupa esportiva, e as pessoas acharam aquilo que era um pagamento absurdo. Acho que alguma coisa na casa de 25 milhões de dólares, uma coisa dessa. Só que a companheira é uma companhia pública. As ações, ao ela entrar nesse processo, subiram uma barbaridade. Entendi. Ficou de graça o investimento que eles fizeram nela. O impacto de uma marca desse tipo, positiva, numa campanha, numa ação, tem o outro lado, o lado do upside, o lado do benefício, o lado do impacto positivo. Agora, o lado negativo também acontece inversamente proporcional. O quanto que tudo isso, agora, que está vinculado a essa grande mancha, vai realmente impactar no nome, na reputação, no endosso? Qual empresa vai querer que esses dois porta-vozes falem sobre o seu produto, sobre a sua empresa, e não serem questionados? Mas será que é o mesmo esquema do outro? Vou ser enganado de novo? Então, esse é um perigo muito grande. Agora, a gente entende que, assim como uma grande empresa, que tem a sua ação listada em bolsa, e que necessita de uma criteriosa gestão com técnicas, processos, governança, tudo aquilo que a gente já conhece, uma marca também, quanto maior ela for, por exemplo, a marca da Gisele Bündchen, ela necessita uma gestão profissional. Com certeza, absoluta. Então, quais são as dicas aí, ou o que você pode falar sobre, como se faz a gestão, tanto de uma marca imensa, quanto para quem está nos assistindo aí, está pensando em iniciar essa jornada e já fomentar a sua marca? Então, eu acho que primeiro você tem que olhar para dentro, né? E ter um compromisso com você mesmo, de ser uma marca ética, de ser uma marca... Não se associar com... Não, então é, assim, primeiro, meus valores. São os meus valores, né? Com que companhias eu quero caminhar? Ser seletivo na hora de escolher o seu ciclo. E aí, querido, fazer diligência, literalmente como qualquer empresa faz. Você tem uma empresa que vai fazer uma parceria com alguém, vai fazer uma fusão, uma associação, uma campanha, você vai levantar a capivara dessa empresa. Você vai saber se tem criminal, trabalhista, fiscal, coisas básicas. Agora, tem um elemento que é ainda mais importante, e o mundo de hoje dá muito valor a isso, que chama-se reputacional. Hoje, você tem cláusulas em contratos de M&A com dispositivos de quebra do contrato ser uma das partes se envolverem em algum evento que cause prejuízo reputacional. Já está previsto no código, já está inserido nos contratos, nos mecanismos de saída e de compensação. Então, assim, você não pode estar associado a um escândalo político, corrupção, envolvimento com drogas, pedofilia, que te lançam numa vitrine de horror que vai destruir a sua marca. Então, se você não é só a marca da empresa que está envolvida hoje, essas marcas que têm uma grande repercussão, uma grande representatividade, tem que ter um cuidado triplicado. O que eu faço? Com quem eu estou? Com quem eu estou andando? Com quem eu estou me relacionando? O que eu estou falando por aí? Qual é o meu compromisso? E qual é o meu compromisso de fato com o meu eco? Porque, desculpa, para ser uma marca pessoal de sucesso, você tem que estar comprometido com o eco e não com o seu ego. Como é que é? Conta um pouquinho mais sobre isso. De novo, o ego a gente conquista pelos sucessos que a gente vai acumulando. É normal. Eu não acho que está nada de errado. Eu acho que faz parte do processo. Da autoestima, você vai lá, tenta, 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 dá certo uma vez, duas vezes, três vezes, você passa a ter uma super autoconfiança. E esse ego, se ele for bem gerenciado, se você não for motivado apenas pelo ego, ou se os seus critérios de avaliação ou de relacionamento com as pessoas não forem pautadas só por esse poder único e absoluto da fama e da riqueza, que eu acho que é aí que você se corrompe como pessoa, e você entende que ao ter sucesso, você tem uma grande responsabilidade. Porque muitas pessoas olham para você. Porque o sucesso inspira muita gente. Esse é o eco. Mas o fracasso é que ensina. E este sucesso, quando ele vem acompanhado de uma vida de propósito, de compromissos, de novo, para transformar outras pessoas com os seus exemplos, não são teorias acadêmicas, exemplos realizados, práticos, de êxitos e de fracassos. E quando alguém passa a se espelhar em você, no seu modelo, te modelar, ler os seus livros, ler os seus artigos, assistir as suas palestras, você passa a viver na dimensão que eu chamo do pequeno príncipe. Tão simples quanto isso. Tu eres eternamente responsável por aqueles que cativas. Se você exercita essa filosofia de vida verdadeiramente, você é uma marca pessoal de sucesso. Repete. Repete a frase. Se você... Tu eres... Tu eres eternamente responsável por aqueles que cativas. Então, quando você atinge esse sucesso e passa a ser uma referência, uma inspiração para outras pessoas, você tem que entender a responsabilidade que vem agregado a isso. Então, você tem que deixar o ego e assumir a posição do eco. E o eco que é mais nada do que promover, amplificar, compartilhar. E é disso que a gente está falando. Qual é o seu propósito de vida? Você só tem um objetivo na sua vida que é ficar rico e famoso? É acumular riqueza na sua conta bancária? É ganhar sempre? Aceitar sempre na mosca branca? Você não tem compromisso com outras pessoas? Em fazê-las outras pessoas felizes? Eu tenho um mantra na minha vida que é a felicidade precede o sucesso. E não por acaso, Harvard Business School, que é uma das mais prestigiosas escolas de negócios do mundo, tem o seu programa mais popular da história dos mais de 100 anos que se chama Happiness, felicidade. E não estamos falando da felicidade poliana, Harvard não é uma escola de poesia, não é uma escola de Shakespeare para fazer livros românticos? Não. Negócios bem-sucedidos. Porque eles desenvolveram, ao longo dos últimos 70 anos, um programa e uma pesquisa acompanhando a vida de um grupo de pessoas durante mais de 70 anos e chegaram a algumas conclusões. Primeiro, pessoas mais felizes produzem mais. Ao produzir mais, geram mais resultado. Geram mais resultado, podemos dizer que dão mais lucro. Então, quer dizer o seguinte, felicidade traz dinheiro e não ao contrário, que o dinheiro pode comprar felicidade. Isso não existe. Segundo, segundo a conclusão dessa pesquisa, muito interessante, 97% de tudo aquilo que você atribui na sua vida, que tira o seu sono, que é a causa da sua infelicidade, das suas frustrações, do seu insucesso, da sua tristeza, da sua melancolia, dos seus momentos de depressão, 97% das vezes, jamais irão acontecer. O ser humano constrói essa teoria da conspiração permanente, constrói monstros, terceiriza tudo o que ele não quer assumir de responsabilidade, porque é mais fácil, pode doer menos naquele primeiro momento, mas obviamente se torna um fardo super pesado que vai te levar a ter uma vida miserável e ser uma pessoa ansiosa, melancólica e, por que não, depressiva. Então, felicidade é o mote principal de quem quer construir uma marca de sucesso. Você se comprometer, eu tive um almoço com um grupo muito importante na área financeira para falar sobre a tese de investimento em felicidade. Uma tese que eu construí numa planilha para você fazer a gestão do seu portfólio de ativos emocionais. Se você não conseguir fechar o seu ano e fazer um balanço de como é que estão os seus ativos, por exemplo, saúde. Querido, você pode comprar tudo com o dinheiro, mas você só se torna uma pessoa extraordinária quando você conquista tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. A saúde é uma delas. As relações de amizade, as relações com a sua família, com a sua religião, você pode ter uma ou pode não ter, não é obrigado. Como é que a sua relação com a sua espiritualidade que não tem nada que ver com religiosidade? Esses ativos compõem o teu pacote, o teu portfólio chamado felicidade. Então, se isso não estiver em harmonia, você será um infeliz, um rico miserável. E vai afetar na tua marca. Porque você vai ser percebido como um miserável que tem muito dinheiro, mas não tem nada para compartilhar com as pessoas. não tem nada para deixar como dividendos por tudo aquilo que a vida te proporcionou, que outras pessoas te proporcionaram, e você tem que reconhecer que em algum momento você tem que pagar dividendos para esse mundo maravilhoso que a gente vive, para compartilhar e para distribuir felicidade, prosperidade e a crença em cada um. então eu acho que o IPO pessoal, a construção de uma marca é uma forma de você ver o mundo de uma maneira diferente, de você se enxergar de uma maneira diferente, de você enxergar as outras pessoas. E quando existe esse entendimento, esse compromisso e essa responsabilidade, você realmente passa a ser uma marca importante. Não importa se a sua marca vale mil reais, um milhão de reais, setenta e oito milhões, um bilhão, cada um, pelo seu mérito, pela sua trajetória, terá o seu próprio valuation, mas não se trata apenas de uma visão financeira, não estamos falando de preço de ação, estamos falando de valor. No IPO pessoal, você transaciona valor humano e não preço de uma ação que pode subir e descer pelo humor do mercado, mas quando a gente transaciona valor, quer dizer que a gente está transacionando transformação, compromisso em transformar vidas e assim a gente passa a ser uma plataforma que realmente se compromete com essa transformação e com eu acho que essa bandeira da felicidade que é tão importante e cada vez mais a gente atravessou uma pandemia seríssima que deixou rastros terríveis de mortes, de óbitos e de doenças emocionais. As sequelas dessa doença que nos assolou a todos, que nos trancou em casa, que nos colocou em cheque em relação às nossas relações pessoais, às relações matrimoniais, societárias, empresariais, vamos precisar de muitos anos para recuperar esse prejuízo. se a gente não entender que o jogo mudou e que a gente precisa ter um outro tipo de comportamento e de atitude perante a nós mesmos e aos demais, a gente corre o risco de sucumbir novamente quando tivermos um próximo temor de terra. Então, é uma maneira filosófica, mas que ao mesmo tempo me alegra de ter aceitado o princípio do meu avô paterno lá atrás quando eu era criança, que foi um imigrante português que chegou no Brasil como bascate e que sempre me doutrinou em que a reputação de um homem precede as suas próprias obras. Elas são consequências da sua reputação. A reputação é sinônimo de marca ou muito parecido? Eu acho que a reputação ela vai definir a sua marca. Faz parte. Eu acho que ela faz parte, ela precede a sua marca. E eu sempre digo que você constrói uma reputação no dia que você não tem reputação ainda. Quando você ainda não tem reputação, que você é um zé ninguém, como eu já fui e muita gente, mas você tem um compromisso com os valores da construção de uma reputação, aí você vai trilhar um caminho para consolidar e nunca vai terminar. porque, como você sabe, um tropeço destrói tudo. Em um tropeço acabou toda a tua reputação. Fez uma coisa errada ninguém vai te perdoar e não vão te dizer na mão, você fez tudo certo até aqui, mas fez essa coisa errada aqui. Desculpa. Não tem... O mundo não é justo. É o jogo. É o jogo da vida. É o jogo da vida. Você tem que estar comprometido com esses valores para sempre. Eu digo que eu sou formado na escola da vida. Na escola da vida, essa é a pauta. A cartilha é essa. Você aceita ou não aceita. Você não vai sair com um diploma. Você vai estar sempre fazendo e sendo testado todos os dias a fazer a coisa certa, com ética, com um compromisso maior, olhando pelas outras pessoas junto com você numa visão maior de mundo. E agora mudando um pouco para um outro assunto que muito da tua reputação e da tua marca pessoal foi construída na tua capacidade de articular e criar alianças estratégicas, parcerias, todas as parcerias aí que tenho certeza que influenciaram no valuation da tua marca. Como é que... Não é todo dia que a gente está diante de uma pessoa que tenha tão conhecido por essa capacidade estratégica. Como é que você pensa estrategicamente? Nos leva aí para uma viagem sobre o teu processo decisório e a forma como você é arquiteta. O que você avalia e como é que você constrói uma grande aliança que pode se tornar um grande negócio? Então, primeiro assim, eu sou um homem da desconstrução desses modelos. Eu não arquiteto nada. eu dou ênfase e prioridade e valor às relações humanas. Eu tenho, de fato, desenvolvido uma inteligência social de me relacionar com pessoas aonde eu não me relaciono com elas pelo interesse, mas eu me relaciono com elas construindo uma pauta interessante. Eu não ligo para uma pessoa com quem eu quero fazer um negócio, eu me aproximo dela apenas para falar daquele negócio. Eu sempre brinco que eu sou um grande colecionador de rolhas. Eu faço questão que a minha adega esteja sempre vazia, mas a minha caixa de colecionar rolhas sempre cheia, transbordando, porque eu sei que ali eu colecionei momentos, experiências, celebrações de coisas boas e coisas ruins. A vida é feita disso, não tem nenhum problema com isso. Lidar com as coisas que dão certo e errada faz parte do nosso dia a dia. Inclusive, quanto melhor a gente sabe lidar com as coisas que dão errado, mais chance a gente tem de dar certo, porque para lidar com o que dá certo é fácil, qualquer um está pronto para o sucesso, mas lidar com os desafios das coisas que não dão certo, isso é o que vai fazer a diferença entre meninos e adultos. Então, assim, eu não arquiteto nada, eu sou muito intuitivo, sou muito sinestésico, sou uma pessoa que gosta demais de pessoas e eu sempre tento me conectar na sintonia do coração, eu sempre tento buscar a construção de um laço afetivo, de um vínculo de amizade, baseado em empatia, em respeito, em admiração, mútuos. Então, eu vou buscar trocar coisas para que os momentos que eu estou com alguém sejam mais interessantes do que interesseiros. Então, eu não sou essa pessoa que construiu uma reputação por ser conhecido como uma pessoa interesseira, eu construí amizades longas, profundas, que fazem com que essas pessoas torçam por mim, me admirem e torçam por mim, que é o mais importante. Por quê? Porque eu tenho esse carinho, eu tenho esse lado. Então, isso não é uma coisa de caso pensado, isso eu sou assim, é a minha natureza, eu não faço isso como estratégia ou como marketing, não, eu gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de compartilhar minhas ideias, meus sonhos, convidar pessoas para serem meus co-autores e não simplesmente assinadores de cheque. Eu gosto de fazer negócio com pessoas que querem não só trazer um cheque, mas me ajudar a dar o choque necessário em cada um dos projetos que eu tenho desenvolvido no passado, estou desenvolvendo no presente e espero continuar desenvolvendo no futuro. Então, essa é uma maneira minha, particular, eu faço o que vulgarmente se chama de networking, eu gosto de chamar de confraria e confraria é um momento, em inglês, quer dizer brotherhood, irmandade, é isso que eu gosto, criar esse sentido de irmandade. Pessoas que eu tenho o prazer de poder ligar e me atendem, independente da pauta, não necessariamente eu ter que vender um negócio ou fazer um negócio, não, ligar para você para saber se você está bem, se você precisa de alguma coisa, falar de tudo, menos do negócio e talvez no final, por exemplo, de um almoço, no cafezinho, poder dizer, olha, by the way, tenho aqui um negócio que eu pensei em você, queria saber o que você acha. Construída essa empatia, esse respeito, essa admiração, você pode ter certeza, primeiro vai escutar com outros ouvidos, vai escutar com o ouvido do coração, não só com o cérebro, e vai dizer, olha, pode dizer, gostei, e se gostei, vamos continuar falando, e se gostei, vamos continuar falando, vou te pedir para o meu executivo tocar daqui para frente com você, já vou dizer para ele, ou vai dizer, não, não gostei, e tudo bem, não é nada pessoal, mas, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma ideia para você, e muitas vezes me aconteceu isso, eu chegar com uma ideia para alguém, propor, não fazer sentido para ela, ela falou, mas olha, tem uma ideia que é a tua cara, pá, e ele me traz a ideia, por quê? porque no sentido, no espírito da irmandade, vale essa confiança, e essa troca de cartas, e eu acho que é isso que constrói um networking eficiente, especialmente para alguém como eu, que sou conhecido como fechador de negócios, acelerador de pessoas, é isso que eu me proponho em contribuir na jornada de cada um, seja qual for o objetivo, ou a reta final, o mais importante para mim é essa caminhada, é o que eu aprendo caminhando do seu lado, e o que você aprende comigo, é uma troca, eu não estou na posição de professor, nunca me vi assim, mas eu sou um provocador, eu sou um incendiador, eu sou um desconstrutor de sonhos e ideias, e ao mesmo tempo um grande construtor, e é isso que eu faço, ajudar pessoas a entender a visão diferente, e talvez reorganizar aquelas peças, redesenhar aquele mosaico, e criar uma nova imagem, e uma nova oportunidade para empreender ideias com sucesso. Legal, Ricardo Belino, para quem que você escreveu esse livro? Para mim, primeiro para mim mesmo, eu acho que esse livro foi um exercício para que eu possa reconhecer mais uma vez a importância e a responsabilidade que eu tenho, quer dizer, ao olhar essa trajetória, ao ter o privilégio de receber o belíssimo prólogo assinado pelo Edu Lira, que é esse grande líder social, comunitário, do meu querido amigo João Kepler, da Bossa Nova, que fala de mim, qual é a percepção da marca Belino na opinião de um grande gestor de fundos de startup, o maior da América Latina, e de um líder comunitário. São eles falando de mim e não eu falando deles? Então, para mim, é emocionante poder abrir esse livro e encontrar essas mensagens para me fazer relembrar do tamanho da responsabilidade que eu tenho. Então, reler a minha própria história é entender novamente, é ressignificar o meu compromisso para o futuro, é entender que esse é o meu compromisso e que eu gosto de fazer o que eu faço, faço com alegria e porque eu faço com prazer e com alegria, eu faço bem, eu poderia dizer isso sem nenhuma falsa modéstia, porque eu estou comprometido com isso, eu não sou melhor que ninguém, mas eu acho que com aquilo que eu me proponho a fazer, eu sou a minha melhor marca. Então, eu acho, pelo resultado da minha vida, eu poderia dizer que eu devo estar fazendo alguma coisa direita. E as que eu fiz erradas foram ensinamentos que eu aprendi e que eu sempre reputo esses insucessos à escola da vida e agradeço pelos aprendizados que eu tive dos erros que cometi e continuarei cometendo e continuarei fazendo recibos e colocarei as perdas em nome da fundação escola da vida, porque não tem melhor escola para te ensinar do que a escola do erro. A escola que te faz aceitar o erro como parte do processo de aprendizado, de crescimento e não um motivo de vergonha ou de arrependimento. A vida é feita assim, o ser humano é falho, o ser humano é impermanente, tem questões internas, humores, mas ele tem que reconhecer, gerenciar o seu próprio bicho interno para poder ter a habilidade de desenvolver uma relação e uma inteligência social para se relacionar com outras pessoas. Do contrário, você vai viver frustrado porque você não vai entender como funciona a relação com as outras pessoas. porque se você não entende como funciona a relação com você mesmo, como você lida com as suas frustrações, com os seus desafios, com os seus medos, você jamais vai conseguir enfrentar conflitos e desenvolver relações sólidas, verdadeiras, honestas, que possam promover alegria, felicidade e prosperidade. Legal. E você já falou um pouco, mas fala para a gente o que você aprendeu alguma convicção que mudou na tua vida, algum impacto pessoal que mudou na tua vida depois de que você passou pelo processo de escrever, de pesquisar e escrever e consolidar as ideias desse livro aqui. Alguma coisa que mudou na tua vida? Olha, Gustavo, eu acho que assim, no meu caso, esse livro é uma última edição de vários livros, eu tenho uma longa jornada de publicar histórias sobre a minha vida, como eu conduzi desde o primeiro livro, que chama-se PDI, Poder das Ideias, até esse livro aqui, que acho que estamos falando de 15 livros publicados em mais de 14 países. Assim, eu te diria que, mais uma vez, ao colocar e consolidar esse momento que acontece dentro daquele ciclo da pandemia, esse livro ele nasce, porque a primeira iniciativa, a proteção da marca e tudo isso, foram só provocações que vieram a se materializar nesse livro. E eu te diria que, de novo, o que eu posso te dizer é, primeiro, ao me reconhecer ou ler nessas entrelinhas essas duas grandes mensagens que abrem esse livro do que as pessoas entendem da minha marca pessoal. Porque, mais uma vez, não é sobre mim, é como os outros percebem a minha marca. Qual é o valor que essas pessoas percebem em mim como uma marca pessoal. Então, isso para mim foi muito significativo. Eu te diria que essas três ou quatro páginas, para mim, têm uma relevância quase maior do que todas as outras páginas que eu escrevi. Para mim, obviamente. Agora, as outras páginas servem para os outros. Então, o que eu escrevi ali como essa trajetória, esse caminhar e reconhecer e reconhecer a importância dessa reputação, de como criar realmente uma marca pessoal de valor, eu acho que ela é um guia, uma lanterna para iluminar o caminho de pessoas que não se reconhecem ainda nessa capacidade, nessa dimensão. Então, eu diria que, de novo, o reconhecimento de que esses valores que eu trago na minha bagagem são muito valiosos. A certificação desse valuation, a própria promoção desse IPO, tudo isso são peças de um mosaico que, conjuntamente, criam a minha figura. Eles representam a minha imagem, a imagem da minha marca. O que está por trás da minha marca? São histórias e transações e negócios, mas não é o tamanho das operações que eu fiz, não é disso que se trata, é o conjunto e aquilo que vem que tem uma relação com o meu passado, mas que me transformou numa versão melhor de mim mesmo no meu presente, para ter um compromisso para construir um legado. O meu grande objetivo aqui é de construir um legado para minhas filhas, para meus amigos, para aqueles que estão próximos de mim e para aqueles que têm alguma admiração, empatia e que seguem os meus passos, as minhas mensagens e que gostam da maneira belino de ser. Então, eu realmente criei essa marca. Legal, a gente vai colocar a marca aqui no vídeo, a certificação do valuation, o pessoal acompanhar. Não, e você sabe que tem um amigo querido, que é o Alisson, que tem um canal também chamado Foras de Série, ele até vendeu o canal recentemente e eu achei muito interessante, ele fez um encerramento de uma entrevista nossa e ele diz o seguinte, existe um jeito de pensar, um jeito de pensar grande ou pequeno e existe o jeito belino de pensar, que transcende o pensar grande para pensar, como os americanos dizem think big ou think bigger, que é pensar ainda maior. E essa coisa é um pouco minha, despojada, arrojada, com senso de humor, eu sempre sou uma pessoa que não dispenso uma boa uma boa piada e está rindo com meus amigos e me divertindo e sempre olhando as coisas para um prisma positivo, otimista, me traga um problema e eu vou fazer de tudo para trazer uma solução. Fala uma frase do livro que você colocaria em uma camiseta, uma frase ou uma ideia? Você é a sua melhor marca. Acho que essa é a grande frase, se eu pudesse botar uma camiseta ou um boné, acho que essa é a frase que provoca as pessoas a pensarem, acho que é sempre bom fazer os outros pensarem. Legal, e deixa um desafio aí para quem está nos acompanhando, se você pudesse fazer algumas perguntas ou alguns questionamentos para fazer com que as pessoas reflitam sobre o que a gente conversou aqui. Olha, eu vou deixar uma provocação, eu acho que essa é a mais importante e que eu acho que é fundamental, é você responder quem você é, quem você é. Você sabe responder quem você é? Você vai me dizer que você é diretor de uma empresa, o vice-presidente de alimentos congelados do pão de açúcar, isso não é você. Cargo. Isso é um cargo. Muitas pessoas têm grande dificuldade de responder quem elas são. E você faz essa pergunta várias vezes e ela vai responder de formas diferentes, ela se sente desconfortável, ela vai se apoiar nos títulos, nas suas graduações acadêmicas, nos seus rótulos, nos seus cargos e funções, mas elas não vão ter a capacidade de me dizer de forma simples e objetiva quem você é. E aí posso deixar uma segunda provocação que eu acho que é também relevante e o livro traz essas pequenas sugestões e propostas. Uma vez que você consegue responder quem você é sinceramente, olhar para o espelho e responder isso de uma maneira objetiva, eu acho que é muito interessante você poder circular entre pessoas do seu relacionamento, mais próximas ou mais longe, não importa, se elas podem definir em quatro ou cinco palavras os principais valores que elas enxergam em você. Pesquisa, qualitativa, você vai se surpreender e eu acho que ao entender como você é percebido e não como você se percebe, porque não é só sobre você como você se enxerga, é como os outros te enxergam, então, entender quem você é e saber responder isso é um primeiro passo, o segundo é entender como as pessoas te percebem, a primeira coisa que vem na cabeça delas quando ouvem o seu nome, quais são os valores, quais são as habilidades, quais são as características que te definem, é uma provocação, é um risco, você pode eventualmente ouvir o que você não gosta, mas são essas dores que vão te libertar, faça essas perguntas rapidamente, porque elas podem ser uma grande libertação e uma lanterna fantástica para te colocar no caminho de construir uma marca pessoal de grande valor. muito bem, Ricardo Belino, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você, foi um prazer compartilhar contigo. Foi muito bom, deixa teus contatos aí e por favor explica para as pessoas como é que elas fazem para encontrar o teu livro e o teu trabalho todo. Podem me acompanhar nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba Ricardo Belino com dois L's, Ricardo Belino, no LinkedIn também, com a mesma também, Ricardo Belino, e o livro está à disposição nas principais livrarias do Brasil e não podia deixar de estar na plataforma Amazon aqui no Brasil, onde você tem acesso facilmente ao livro e em qualquer lugar do Brasil. Obrigado, Ricardo, obrigado a você que nos acompanhou aqui no episódio do livro O IPO Pessoal do Ricardo Belino, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo do YouTube, me conta aí qual o próximo livro que você quer ver aqui no ResumoCast, não esqueça de seguir o canal, se inscreva, ative as notificações e eu te vejo no próximo episódio. Obrigado.